A gente lembra que a vencedora, ela vai subir ao grupo especial. Lá do grupo especial, alguém vai dar o espaço pra ela, porque volta para o grupo de acesso. Então, boa sorte a todos os nossos bois de caboclinhos. Prefeitura de Limoeiro, Terra Amada, começa a partir de agora a disputa. Que entre na passarela o boi e a estrelinha. 20 minutos e o tempo começa a ser contado aqui. Por um momento já está ali. Cadê os aplausos pra receber o Boi Estrelinha? Fruto de um projeto social da obra social Santa Isabel, o Boi Estrelinha é um coletivo de cultura popular que agrega crianças e pré-adolescentes com foco na tradição do boi de caboclinho de Limoeiro. O boi de caboclinho formado por apenas crianças com as cores da osse azul e amarelo, nasceu no final de 2022 e contou com o incentivo da Prefeitura de Limoeiro e o Instituto Ataviano do Arte e Inácio do Arte. Além desta primeira apresentação do ciclo carnavalesco, o respectivo boi abrilhantou o ciclo natalino com a belíssima apresentação no final do ano passado. À frente da organização está a irmã Ângela, Mônica e a pedagoga Anne Michelini. Boi Estrelinha! Vamos aplaudir, pessoal! Carnaval de Limoeiro 2024, Prefeitura de Limoeiro e Terra Amada. Nossos agradecimentos do Prefeito Orlando Jorge e do Vice-Prefeito Zé Guilherme. As apresentações, a partir de agora, já estão passando pelo crivo da nossa comissão jogadora. Registrar já a presença de Paulo Pinto e do nosso querido Neto da Leonardo. E toda a cobertura, vocês que acompanham, nos sites, nos blogs, nas páginas da Prefeitura, acompanham também na Web TV Notícia e no blog do Luiz Correia. Amanhã tem notícias também na Cúpera UFM, da disputa dos bons de cabotlinhos de Limoeiro. Olha aí a criançada chegando. Cadê os aplausos, minha gente? Sempre vai essa criançada que, a partir da OSCE, traz ao grupo de acesso o mais importante foguete e, com certeza, para a história da nossa cidade. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E em meio a esse parecer Vivo sempre repetindo Quanto o março nordestina Mais tenho orgulho de ser Dessa grande cultura do nosso setor brasileiro Da alegria ao chover Esse povo que vai insistindo Com muita garra e bravura Sem nunca desanimar Agradecendo sempre a Deus Por cada dia que ele dá Terras e histórias Passaram de geração em geração Quem não ouviu falar De Maria Bonita E seu temido esposo E tantos outros personagens Que marcam nosso setão A cultura daqui é viva Com seus voos juntos Fazendo festão Ah como eu amo tudo isso O que que eu posso fazer? Lugar de gente bonita e criativa E só tenho mais uma coisa a dizer Obrigada a Deus e ao destino Porque quando o março nordestina Março é orgulho de ser Amor! Março é orgulho de ser Março é orgulho de ser Março é orgulho de ser Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se passarão 5 minutos e meio do sete de apresentação de 2 abril. Se passarão 5 minutos e meio do sete de apresentação. Se passarão 5 minutos e meio do sete de apresentação. Se passarão 5 minutos e meio do sete de apresentação. Se passarão 5 minutos e meio do sete de apresentação. Se passarão 5 minutos e meio do sete de apresentação. Se passarão 5 minutos e meio do sete de apresentação. Um, dois, três, ateliê Ok Agradecer mais uma vez em nome do prefeito Alonso Jorge, do vice Zé Guineira A presença do Boi da Vila Vamos aplaudir pessoal Estamos com metade da apresentação Dez minutos do tempo do Boi da Vila Boa noite pessoal, boa noite a todos que fazem a cultura de limoeiro Meu nome é Josinaldo da Silva Costa Popularmente conhecido por prefeito da Vila da Paz Quero agradecer a todos vocês que fazem a cultura de limoeiro O trabalho do Instituto hoje dentro da comunidade da Vila da Paz De limoeiro E fomos convidados para ir para fora do Brasil, graças a Deus É justamente isso Não é estar aqui procurando tomar vaga de ninguém É construir com essas crianças que vêm de pais ex-presidiários Ex-falecidos Vários que já morreram Vários que estão em situação de vulnerabilidade muito grande E hoje eu quero dizer a vocês que eu estou muito triste Em nome do Instituto e em nome do Boi da Vila, Gonçalves A vocês que estão chamando aí Até hoje, nesse exato momento O Boi da Vila não foi convidado diretamente Para participar de reuniões da cultura de limoeiro O Boi da Vila não recebeu um critério Da cultura de limoeiro E a gente, como vocês sabem, de limoeiro Nós temos um teatro Que faz um ano que já trabalhamos juntos Não trazemos teatro aqui para limoeiro Porque o teatro não é das nossas raízes A cultura de limoeiro é terra de boi de cabotinho Eu não estou falando aqui para denigrir ninguém O trabalho do Instituto O trabalho para limoeiro crescer e avançar É a gente trabalhar a raiz da gente É manter a tradição A gente entrar no critério do Recife Quem é o povo daqui de limoeiro que sabe? Mal sabe ler Eu não estou aqui, prefeito Não é querendo denigrir o senhor, não Eu estou aqui para a gente trabalhar junto E fazer essas crianças Acreditar que a gente tem que manter O senhor, todos nós aqui Têm de nossos pais uma tradição Eu desafio quem não tem aqui Então vamos manter isso E vamos manter a cultura do Boi de Cabotinho Segura o banhão! É isso, doutor! Boi da Vila na sua apresentação E ainda temos nove minutos pela frente Boi da Vila na sua apresentação 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos com 15 minutos na apresentação do Boi da Vila. Vamos lá. 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 Estamos com seis minutos de apresentação do Boi de Esperança. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Já estamos por cinco minutos da apresentação do boi caprichoso. Caprichoso. Matheus. Oh, Matheus. 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 Você está sabendo que esse boi tem todo o estado para se apresentar aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos se apresentar esse boi maravilhoso. Vamos embora, meu amor. Tchau. 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 Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Power! Olha aí, vamos aplaudir o boi caprichoso! Dos integrantes do grupo de acesso do Carnaval do Nimueiro. Nesse grupo de acesso ainda vai passar por aqui o boi picado, o boi pavão, o boi garotido e o boi carinhoso. Do grupo especial, vamos passar por aqui hoje ainda o boi cara branca, o boi estrela, o boi imperial, o boi teiloso, o boi misterioso, o boi antigo e o boi dourado. É uma verdadeira fazenda. Sábado tem mais! Sábado de 17, à noite estaremos aqui. Essa aqui é as alianiações campeãs da noite de hoje. Convidamos a todos para a prestigiar a desliga das histórias de samba gigante do Capivaríbia. Veja a flor do Capivaríbia e a mocidade independente do samba, além dos blocos líricos do Carnaval do Nimueiro. Sábado à noite! E o Carnaval do Nimueiro não para até o dia 2 de março. E lembrar que no dia 25 ainda tem o bloco do Zé, com três trios elétricos e atrações. Amanhã à noite, finalzinho da tarde, tem o bacalhau na vara da Barraca Azul, lá na Rua da Grama. Trios elétricos e Kik Somaques, é isso que fala o fim. E muito caldinho de bacalhau para quem pega primeiro. Só vemos assim o nosso querido Ricardo da Barraca Azul, que recebe também o incentivo da Prefeitura do Nimueiro. Todas as alianiações, todos os blocos, inclusive aqueles que estão estraindo do Carnaval. Recebendo também o seu incentivo para o Rio Bonito inspirar a nossa faixarela. Vamos lá, meu senhor. Vamos lá, meu senhor. Vamos lá, meu senhor. Vamos lá, meu senhor. Vamos lá, tirando essa faixarela de maravilhosa. Tem uma coisa importante Que foi feita esse ano Olha aí Estamos com 19 minutos Vamos parar para aquela porta Aquela porta recuhe Recuhe um pouco Para a gente tirar aquela porta Até que em seguida vocês se despedem Vamos aplaudir pessoal Aplausos forte Para o boi pintado Amigo abrindo por porta Estandar Isso é boi pintado Isso é boi pintado Chegou para brincar Isso é boi pintado Chegou para brincar Esse é o boi pintado, chegou para brincar Conhece? Conhece? Olha o boi, olha o boi Que boi é esse? É o boi pintado Olha o boi, olha o boi Dirina meu boi, Dirina meu boi, Dirina meu boi Lá vem a Catirina, mulher da perna fina Lá vem a Catirina, mulher da perna fina Vamo o boi, olha o boi Que boi pintado, chegou para brincar Vamo o boi pintado, chegou para brincar Vamo o boi pintado, ganhai, chegou para brincar Vamo o boi pintado, ganhai, chegou para brincar Vamo o boi pintado, 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 chegou para brincar Eu sei o outro do queimou para brincar Eu sei o outro do queimou para brincar Dice o outro do queimou para brincar Não vou brincar Será que vou ficar lá, brincar Amém, amém, amém Amém Vou ler Vou brincar do queimou Eu vou parar brincar Amém Vou ler Sou oral Prontado Vem aí, vem aí e vem ao passo. Vai o boi, vai o boi. Vem aí, eu vou ficar de boa. Vem aí, eu vou ficar de boa, né? Olha, olha, olha. Vai o boi, vai o boi. Viva meu amor 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 Viva minha Viva meu amor Viva meu amor Viva minha Viva meu amor Viva minha Viva meu amor Viva meu amor Viva minha Viva minha Viva minha Viva meu amor Viva minha Viva minha Viva minha Viva meu amor Viva minha 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 Viva minha